O mundo mudou e, enquanto seres humanos adaptáveis que somos, aprendemos a nos moldar conforme as necessidades de cada situação. Inclusive, quando falamos de transformação digital em segmentos específicos, como o da saúde, setor mais afetado no início da pandemia. Meu nome é Marina Coppola e vou acompanhar vocês nesta primeira temporada da nossa websérie executiva. Neste quarto episódio, nosso time conversa com Evandro Garcia, Head de Alianças Estratégicas da Philips, para quem o novo normal se apresenta sobre dois prováveis cenários. Em todo caso, ainda vamos demorar para ver este futuro chegar, enquanto aguardamos pelos picos de contaminação e imunização da população. Vamos ouvir esta conversa diretamente da Holanda. Olá a todos, meu nome é Gabriela Manzini e essa é a primeira temporada da nossa websérie executiva, uma série de entrevistas com C-Levels, que nasceu para compartilhar as suas experiências, visão de negócios e perspectivas de um futuro próximo nesse momento delicado para todos nós. Nesse episódio eu converso com Evandro Garcia, que possui 20 anos de experiência em C-Level como executivo em redes de saúde, hospitais, planos de saúde. Atualmente, Evandro está baseado na Holanda, de onde ele está falando agora com a gente, e é onde ele também é executivo na Philips, uma das maiores empresas de health tech em saúde no mundo. Ele é ainda especialista em gestão com formação em escolas como FGV e EZAD e é especialista também em transformação digital que a gente está abordando nessa websérie. Oi, Evandro, obrigado por aceitar compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente. Obrigado a vocês, é um prazer falar com vocês, falar com o público no Brasil e também contar um pouco do que a gente tem feito nesses últimos anos, em especial nesse momento crítico que o mundo está enfrentando em relação ao Covid. Bem, Evandro, eu queria começar falando contigo um pouquinho sobre uma visão de negócios e depois a gente vai inserir um pouco desse contexto humano na nossa conversa. Então, antes de a gente começar, eu queria que você contasse um pouco para a gente dos seus desafios aí no seu cargo atual em Amsterdã. Qual que é a conexão com a Philips Brasil, mais para fins de contextualização com o nosso público, que é mais nacional brasileiro mesmo? A Philips é uma empresa global, centenária, e ela foi fundada pelos irmãos Philips em Eidolven, uma cidade aqui da Holanda, e é por isso que eu estou aqui, o nosso quartel general, a nossa sede estratégica fica em Amsterdã atualmente, onde está o nosso CEO global, onde estão os líderes de todas as divisões de negócio. Eu trabalhei na Philips na América Latina por quase quatro anos, antes de vir para a Holanda, fiquei baseado no Brasil, que é o principal mercado da América Latina, então conheço bastante o mercado por aí, e tive a oportunidade de assumir essa posição global, e todas as posições globais, ou a maioria das posições globais, estão baseadas aqui em Amsterdã, por isso que eu estou aqui agora. Mas a relação que a Philips tem com os diversos países é a mesma, então nós temos escritórios em São Paulo, escritórios em Buenos Aires, nos Estados Unidos, na China, em todos os mercados que a Philips atua atualmente. Perfeito, então entrando um pouquinho na nossa temática mesmo da conversa, eu queria entender brevemente, a Philips ela já tinha iniciado o seu processo de transformação digital antes da pandemia, né, eu imagino, você me corrige, queria entender como que estava, primeiro quais as diferenças dos estágios entre Brasil e Holanda, que eu acho que tem provavelmente diferenças nessas transformações digitais, em que pé que estava esse desenvolvimento do projeto até março, como que estava sendo esse desafio antes da, pelo menos da pandemia aqui, ou se você quiser antecipar, quando foi a quarentena aí na Europa, né, que foi um pouco antes. Mas os timelines são similares, na verdade, o que eu posso dizer é que tem duas, quando a gente fala em transformação digital, a Philips está passando por dois desafios, um é a transformação digital interna, de seus processos, uma empresa global com presença na maioria dos países, você pode imaginar que é uma empresa, de certa forma até burocrática, né, e nós estamos enfrentando esse desafio internamente, de transformar nossos processos, de dar mais agilidade para nossos processos, principalmente em tempos de Covid, como a gente pode suportar os diversos mercados que a gente atua. A outra vertical de digitalização é a transformação que a empresa está passando nesse momento para ser uma empresa de solutions extremamente focada em health tech, extremamente focada no segmento de health care. Muita gente não sabe, mas eu preciso dizer, por exemplo, que a Philips nos últimos anos não tem mais na sua linha de negócios soluções de iluminação, por exemplo. Muita gente deve conhecer, já deve ter visto uma lâmpada Philips, isso não é mais parte do nosso negócio. Muita gente já deve ter visto um som Philips ou uma TV Philips, isso também não é mais parte do nosso negócio. Nós vendemos tudo isso, assim como nós estamos também já anunciando para o mercado a redução de investimentos em, por exemplo, linhas como a appliance, nossas linhas de liquidificadores, por exemplo, coisas que a gente tem uma presença de mercado muito forte. A gente está realmente, enquanto business, enquanto companhia, nós estamos investindo fortemente no setor de health care, muito especificamente nas linhas de soluções digitais para suportar o segmento de health care. O que significa soluções digitais? Basicamente uma linha grande de softwares ou de serviços ou de soluções para suportar os workflows produtivos de hospitais, serviços de saúde, em geral, governos. Como tornar esses workflows mais produtivos, mais eficientes, através de tecnologia digital. Acaba ajudando na transformação digital dessas empresas, no fim das contas, na verdade, né? Exatamente, exatamente isso. E que pé que estava esse processo que vocês estão passando até a quarentena? O que mudou depois também de que foi instituída a quarentena pela Europa? E provavelmente se o Brasil tiver ligação com o seu cargo direto? O que também mudou na nossa quarentena aí com esse processo de transformação digital? Acho que aí dá para falar tanto do interno quanto do externo para os clientes, porque vocês acabam ajudando no processo deles, né? Eu vou pôr mais energia no externo para os clientes, porque eu acho que é onde a gente pode suportar transformações mais significativas. E com maior impacto também. Durante a pandemia, nós realmente reorganizamos nossas estratégias e nosso esforço interno para suportar nossos clientes, nossos parceiros em diferentes mercados. O Brasil também é um mercado que eu estou apoiando com nossos projetos. Não só o Brasil, mas com a América Latina inteira. A nossa intenção é reposicionar nosso portfólio, reposicionar nossas soluções de forma que possa suportar melhor o atendimento desses pacientes e os profissionais de saúde que estão trabalhando, enfrentando essa batalha no front. Então, por exemplo, nós temos soluções de telemedicina. Essas soluções de telemedicina são super importantes nesse momento para organizar melhor o workflow de atendimento dos pacientes, para reorganizar a capacidade instalada de hospitais, sistemas de saúde. Então, nós estamos colocando muita energia nossa interna em soluções de telemedicina. Nós estamos colocando muita energia nossa, por exemplo, na nossa linha de respiradores, que é super importante para suportar, para dar o suporte à vida aos pacientes mais críticos. Então, a gente consegue, de certa forma, nos reorganizar enquanto empresa para pôr mais enfoque no que pode ser mais crucial nesse momento de pandemia. Do que se refere à transformação digital, nossos projetos em hospitais variam muito, porque os mercados são muito diferentes. Eu posso dizer, muita gente também não vai, talvez não saiba disso, mas o nível, a maturidade de digitalização da saúde nos hospitais privados do Brasil, por exemplo, é muito maior do que o dos hospitais da Europa. Muita gente pode não acreditar nisso, mas os hospitais do Brasil... Curioso. ...tem uma vanguarda em relação a isso. A maturidade de digitalização é muito mais ampla no país como o Brasil, por exemplo, se você comparar o Brasil com o México, a Argentina ou países da Europa como a Alemanha, onde nós também temos vários clientes usando nossas soluções. Então, a gente tem que ter estratégias diferentes para cada tipo de mercado para suportar as necessidades dos clientes, porque elas são diferentes também. Quais que acabaram sendo as principais tomadas de decisão que vocês precisaram fazer? Então, vocês estavam nesses projetos, cada um com o seu ritmo, né? E aí veio a pandemia, principalmente a quarentena. Eu entendo que, no caso de vocês, a quarentena em si, o fato de estarmos em casa não faz tanta diferença, porque o pessoal de saúde acaba sendo essencial, então tá lá, né? Você me corrija se eu estiver errada. Mas também eles precisam acelerar muito as coisas por conta da pandemia. Então, quais foram essas principais tomadas de decisão? E talvez até estender, quais as principais dificuldades que vocês precisaram fazer nesse início da quarentena, que talvez algumas vocês até já tenham resolvido, né? Agora que já passou um tempo. É, você tem razão em partes. Eu posso dizer, por exemplo, que as prioridades dos clientes também mudam, né? Então, vamos supor que um hospital em São Paulo tenha lá no seu orçamento para esse ano, ou tinha no orçamento para esse ano, um projeto de transformação digital da área de atendimento. Com a crise, com o Covid, o foco de investimento também muda. É muito mais importante para esse hospital agora ter mais leito de UTI para suportar os pacientes do que fazer um projeto de digitalização do atendimento ao cliente nesse momento. Então, como nós estamos apoiando os clientes nesse sentido? Muito do esforço que era feito para um projeto como esse, que é ter time nosso, ter time do cliente dedicado localmente dentro do hospital, num projeto de mapeamento de processos, verificação de capacidade de change management, etc. Muito disso a gente está fazendo remotamente. Então, nós estamos conectando os clientes remotamente, estamos tentando fazer esse mapeamento remoto para que o cliente não tenha tanto esforço financeiro ou de capacidade instalada para um projeto como esse, nesse momento. Então, a Filipe também está se reinventando enquanto a metodologia de trabalho, a processo interno, de certa forma, para apoiar os clientes no que é mais importante para o atendimento, que é o foco total agora é tratar seus pacientes e organizar seus fluxos para cuidar desses pacientes. Você consegue dar um exemplo de dificuldades que vocês tiveram nessa mudança de processo? Porque eu entendo que como cada cliente, às vezes, está num estágio diferente, seria legal a gente entender um exemplo de talvez dois estágios. Deixa eu te dar um exemplo, por exemplo. Antes do COVID, um projeto de transformação digital em um hospital, por exemplo, a gente colocaria seis, sete ou oito consultores da Filipe, trabalhando com os médicos, com os enfermeiros, com as equipes internas, fazendo mapeamento de processo, fazendo as perguntas corretas, entendendo o fluxo de trabalho. Isso agora é impossível. Ninguém vai parar em tempos de COVID para parar com o consultor para fazer um trabalho desse. Então, a gente está fazendo isso remotamente. De que forma? Nós temos mais de mil clientes na base de... Mais de mil hospitais hoje como base de clientes de soluções digitais. Isso no mundo todo. A gente consegue ter uma base de informação, de multimercados, muito valiosa. Com essa base de informação, a gente está seguindo parametrizações, cadastros internos na Philips, e a gente está levando isso já mais ou menos pronto para que os clientes possam implantar na sua operação, sem ter a necessidade de fazer processos que antes do COVID eram tão normais. Então, a gente também está se reinventando enquanto empresa para fazer abordagens diferentes com os clientes. É extremamente necessário agora e compreensível nesse sentido. E muito disso, talvez a gente até aplique depois do COVID como prática normal do negócio. Se o cliente achar que faz sentido, né? Porque, às vezes, ele vai querer participar de todo aquele processo de transformação digital e que, nesse momento, vocês acabam tendo que entregar algo mais pronto, digamos assim, para poder ajudá-los, inclusive, né? Porque o tempo que eles vão dedicar é completamente diferente. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, um hospital de campanha que estão sendo construídos no Brasil, em diversas frentes do Brasil, né? O hospital de campanha do Ibirapuera, em São Paulo, por exemplo, está usando nossa solução de software. Nós implantamos um workflow reduzido, emergencial, para o atendimento do hospital, porque era uma situação extremamente emergencial. Fizemos quase tudo isso remotamente, com um consultor localmente, fazendo os parâmetros finais. Isso, normalmente, era impraticável antes do COVID. Agora, a gente está trazendo isso para a realidade dos clientes também. Perfeito. Quando a gente fala, não só financeiro, e não só pensando no business do cliente, mas, assim, comunicação e relacionamento com potenciais clientes, relação com parceiro ou investidor, até posicionamento de marca, quais que foram as principais dificuldades, as mudanças e tomadas de decisão que vocês precisaram fazer quando veio a quarentena? Que a gente entende que muito do posicionamento da marca acabou precisando mudar, né? De todas, na verdade. Tudo mudou. A gente está usando os canais digitais que todo mundo usa para fortalecer a nossa comunicação com os clientes. Instagram, mídias sociais, LinkedIn, os canais normais de comunicação e os canais de mídias sociais também. Vou te dar dois exemplos, por exemplo, tem duas feiras internacionais, que são feiras que movimentam o mundo inteiro. Uma é a RIMS, que acontece em Orlando todos os anos. É uma feira de transformação digital, praticamente, de saúde. E uma outra feira, que é a RSNA, que acontece em Chicago todos os anos, são feiras gigantescas. Hospitais e provedores do mundo inteiro participam desses negócios. As duas foram virtuais esse ano. Uma em março e a outra vai ser em novembro. Igual a nossa. Ou seja, novembro. E já foi anunciado que vai ser virtual. Então, nós também nos posicionamos. Todos os nossos eventos, roadshows, eventos com clientes, eventos comerciais ou de relacionamento, tudo está sendo digital. A gente acabou de anunciar agora na América Latina, inclusive está sendo hoje, está acontecendo hoje e nos próximos dias, eventos com clientes, consumidores ou prospects digitais de exposição do que a Frips tem feito, discussão de problemas críticos, problemas comuns, o que nossos clientes da Espanha enfrentaram em relação ao Covid, o que nossos clientes da América Latina estão enfrentando. A gente está levando essa base de informação de forma digital, remotamente, webinars, etc., para suportar esses clientes também com novas ideias, novas iniciativas ou novos modelos de aplicação. Vocês já faziam isso antes e reforçaram? Como que foi essa... Fazíamos numa escala menor. Eu diria para você que nós fazíamos muito eventos presenciais, pedir comitês ou eventos grandes, participavam de todas essas feiras remotamente, estandes gigantescos, muito investimento da nossa parte e agora tudo digital. Então, muito disso também vai se mudar após a pandemia. A gente vai rever também nosso posicionamento em relação a como e o que e de que forma também nos posicionar enquanto marca. Está sendo um aprendizado interessante para as empresas também nesse momento. Então, com certeza. Uma das coisas que a gente tem conversado com outros executivos nessa websérie é exatamente isso. A gente está aprendendo muito, né, juntos, na verdade. É quase como um trabalho muito colaborativo e muito do mercado, né. Eu vejo que dentro da empresa e conversando às vezes com outras empresas do mercado digital para conseguir ver como que a gente faz algumas coisas mudarem, porque fomos forçados a antecipar algumas coisas que queiramos ou não, né. Legal. Certamente. Aproveitando que você, a gente está falando um pouco de posicionamento de marca, isso remete bastante ao marketing, comunicação, né. A gente sabe que o marketing acaba tendo um papel estratégico dentro da transformação digital das empresas e nas vendas delas também, né. Como que você vê o marketing se reinventando nesse período de pandemia? Eu acho que é só quarentena, acho que isso vai, na minha opinião, isso vai perdurar ainda um pouquinho. Eu acho que isso já vem de uma mudança anterior ao Covid. A Philips, ela criou uma estratégia muito focada para a comunicação digital, posicionamento digital da marca também. Isso já vem de alguns anos, nosso time está sendo liderado por um executivo sênior, que é o João Pedro, que está baseado no Panamá, nosso escritório central na América Latina é baseado no Panamá e estou me referindo mais ao mercado do Brasil, né. E todo o reposicionamento tem sido feito por uma estratégia que já começou há alguns anos. Eu acredito que agora vai ser potencializado, mas não é necessariamente uma transformação que se dá pela pandemia, pelo Covid. Se dá uma necessidade mesmo de estar mais digital, de ser mais direto ao consumidor, de estar mais presente em relação às nossas ofertas, às soluções, nosso pensamento enquanto empresa, o que a Philips entende como missão. Nós temos uma missão de tocar a vida de bilhões de pessoas até 2025. O que significa tocar a vida de bilhões de pessoas? Significa que ter bilhões de consumidores no mundo sendo assistidos direto ou indiretamente para alguma solução Philips. Ou um prontuário eletrônico no hospital, ou uma escova de dente digital, não importa. mas a gente está mensurando isso no mundo inteiro e não tem outra forma de comunicar isso diretamente com o cliente que não seja de forma digital. Patient portal ou portais de consumidores ou canal de comunicação em mídias sociais, etc. Isso tudo já faz parte da estratégia de transformação digital e de comunicação digital e de marketing digital que nossos executivos estão liderando aí nos multimercados, inclusive no Brasil. Legal. Aproveitando esse gancho de reinvenção, de a gente se reinventar, e nesse caso, na verdade, você pensa que não é necessariamente uma reinvenção e sim antecipar alguma coisa que já estava sendo feita, esse processo de transformação digital que já estava sendo feito. Mas, enfim, aproveitando esse gancho, você concluiu recentemente uma tese numa universidade alemã falando de inovação e transformação digital. Eu queria, se você pudesse, compartilhar um pouquinho da sua visão do assunto e como que isso está relacionado ao momento atual seu profissional e da gente do mercado. Coincidentemente, eu estudei, eu estudei o assunto recentemente, trabalhei numa frente de inovação via transformação digital, muito focado na área da saúde, que é o meu segmento. Na verdade, tem muita gente tentando fazer um monte de coisa em várias frentes nesse sentido, mas eu acredito muito que a transformação digital se dá através das tecnologias disponíveis, então, internet das coisas, inteligência artificial, blockchain, todos esses tools que existem vão ser fundamentais para suportar a transformação digital da cadeia como um todo, de consumidor, de prestador de serviço e todo mundo que está integrado e conectado nisso. A minha tese é que as transformações digitais, ela se dá nas empresas, se ela for, se dará nas empresas de forma mais tocante, mais importante, mais profunda, se ela for desenhada ou pensada em volta das pessoas. Quem são as pessoas? Consumidores, usuários, profissionais que estão trabalhando e todo mundo que está envolvido de certa forma na cadeia. Se você pensar uma transformação digital em um hospital sem entender o papel do médico, você não vai conseguir aplicar ou implantar essa transformação digital adequadamente. Ou se você fizer isso sem pensar o paciente ou colocando o paciente como figura central dessa transformação digital, ela não vai, ela vai, você até consegue fazer a implantação de um software de atendimento num hospital desse, mas de verdade ele não vai conseguir tocar ou não vai conseguir atender a necessidade do consumidor final de forma adequada. Então, antes de se pensar em que tecnologia você vai usar para suportar essa estratégia de transformação digital, se vai ser inteligência artificial, se vai ser blockchain, se vai ser whatever que tem aí disponível, você tem que pensar nos indivíduos que fazem parte dessa cadeia. Como que a sua estratégia está conectada com essas pessoas. e é isso que a gente tem, enfim, isso que eu defendi, é isso que eu elaborei como projeto e é isso que eu trago para a minha vida profissional agora na companhia. Como que nós podemos suportar governos, instituições privadas, públicas, consumidores, prestadores de serviços na cadeia de saúde a fazer essa transformação digital pensando nos indivíduos que fazem parte dessa cadeia. Me parece muito um trabalho de empatia, né? A empatia, inclusive, é o primeiro fator da transformação digital. Você não consegue promover inovação sem sentar e sem ouvir. Sem sentar e sem ouvir consumidor ou sem sentar e sem ouvir quem está na frente de trabalho, quem lidera o processo produtivo. Se você não sentar e tiver a humildade de ouvir e entender o customer pain ou a dor de quem está lá na operação, dificilmente você vai conseguir conectar as tecnologias disponíveis para suportar a solução do processo. E a transformação digital só existe para isso, na verdade. No final das contas, você tem que tornar, você tem que fazer com que o médico fique menos tempo possível na frente do computador e mais tempo possível na frente do médico, na frente do paciente. E para isso acontecer, você tem que entender o processo end-to-end. E aí o digital pode ajudar nessa questão, né? Você agrega, ele vem como ferramenta, na verdade, né? Só para isso. Perfeito. Terminando, chegando aqui próximo dessa parte de visão de negócios, antes de a gente entrar um pouco mais na parte humanizada da nossa conversa, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco dos seus maiores aprendizados nesse momento de pandemia como rede aí na Philips. Basicamente, como conectar as pessoas, como conectar equipes, clientes, empresas. a minha área é uma rede de alianças estratégicas, então, parte do meu trabalho é desenvolver alianças com empresas como Amazon, Microsoft, Oracle, gigantes da indústria da tecnologia. Como mover essas alianças trabalhando no meu apartamento em Amsterdã? Como manter as agendas funcionais produtivas? Como manter os times nos diversos mercados? Na Austrália, no Brasil ou na Europa? Isso exige uma disciplina muito grande. Para os que não acreditam, trabalhar de casa exige mais disciplina do que trabalhar no escritório, onde você tem tudo disponível e toda a infraestrutura para se suportar. Você como mulher e como mãe deve estar passando por isso multiplicado por 10, porque para mim é muito mais fácil. Eu tenho uma estrutura em casa que me suporta contra isso. Você ainda, além de profissional, você também é mãe e eu sei como é difícil. Então, exige uma disciplina organizacional gigante das equipes. Para promover essa liderança, você tem que ter uma disciplina interna e um daily management muito forte. Coloquei em prática minhas ferramentas e daily management da melhor forma possível para manter essa disciplina em alta. Já vou pegar o gancho então uma pergunta um pouco mais humanizada, aproveitando a sua resposta, que a gente está falando de pessoas também. E essas pessoas dentro dos times, às vezes, falando um pouco internamente de Philips, não só com clientes, cada pessoa tem uma dinâmica, como você mesmo comentou. como que você, queria saber primeiro se vocês tinham essa política de home office anteriormente e, se sim, quais que eram, estão sendo, na verdade, as principais diferenças do home office de antes para o de agora e um pouco de como que é o seu dia a dia, já que você falou aí sem sair de casa, com família ou filhos, como que você tem atuado por aí? Bom, eu vou te dar um exemplo. A Philips, ela sempre teve uma política forte no que se refere à home office. Sempre incentivou isso de forma muito forte, mas, por exemplo, nós temos em Blumenau, Santa Catarina, uma software house, que é uma fábrica de desenvolvimento de software. Por volta de 600 a 800 pessoas trabalhando nesse local. Todos, todos, agora estão fazendo a mesma atividade, que é desenvolver código de software de sua casa. Para fazer isso acontecer, tem toda uma logística incrível que tem que ser fornecida pela empresa. Links de internet, infraestrutura de TI, equipamentos especiais, porque você não consegue desenvolver o código usando o seu notebook, você precisa ter uma máquina específica que suporte isso. Cybersecurity, etc, etc. A Philips promoveu e conseguiu implantar isso nas casas de todos os engenheiros de software. Então, existe uma logística que antes e depois que é impossível de se pensar. De certa forma, no começo nós tivemos outliers de produtividade, hoje nós já conseguimos ver um nível de produtividade tão bom quanto o que nós tínhamos na nossa software house anteriormente. Nos faz até pensar como será pós-COVID, o que faz sentido, não faz, o que pode ser mantido em home office ou não, em tempos. Com certeza, nós vamos ter políticas especiais pós-COVID que vai suportar essa política já existente de home office. na minha organização pessoal, enfim, minha esposa também é empresária, ela ainda tem um negócio no Brasil, trabalha remotamente daqui desde que nós mudamos para a Holanda. Eu tenho uma filha de dois anos também, trabalhar em casa com uma filha de dois anos é complicado porque o pai não é fácil, né? Coincidentemente, eu trouxe ela para o daycare, ela está fazendo daycare aqui na Holanda, então, agora o espaço que eu estou aqui trabalhando com você é um prédio onde o daycare funciona, o daycare funciona aqui atrás. Eu acabei de deixar ela no daycare e parei para conversar com vocês aqui. Então, a rotina muda, a gente se adapta da melhor forma possível. O país também é um país que não teve um lockdown tão rígido quanto outros países, né? O lockdown na Holanda foi mais controlado, foi um pouco controverso. É, eu ia te perguntar isso porque acaba mudando completamente, né? Na verdade, a questão do seu dia a dia. Muito, mas, enfim, a gente não tem problemas de sair de casa, a Holanda não adotou um lockdown tão rígido assim, o que acontece é que eventos públicos muito grandes não estão funcionando, as escolas fecharam por um período, mas agora já reabriram, você tem todos os comércios praticamente funcionando normalmente, com limitações de entrada, com limitações de acesso e com algo que o europeu consegue, principalmente aqui na Holanda, consegue fazer muito bem, que é distanciamento social, eles realmente não ficam próximos um do outro, isso, não usam máscaras, não tem essa política rígida. É algo cultural, mais cultural mesmo. Extremamente cultural, já é mais, já não existe, nós latinos gostamos de dar as mãos, cumprimentar, abraçar, nos beijar, em geral, na Europa isso não existe, então, já era normal esse distanciamento social, e o que existe de regras aqui é que não pode ter grupos com uma distância menor de um metro e meio e eles realmente levam isso a rígida, a risca, de forma muito rígida. Me parece que está lembrando um pouco do que vai ser o nosso, o que a gente fala do nosso novo normal, mas eu vou chegar lá ainda. Antes de a gente chegar nessa questão, eu tinha mais duas coisas que eu queria entender do seu lado, quanto liderança, na Philips, como Red, e também quanto empresa. Como liderança, eu queria entender como que vocês estavam atuando nesse sentido com os seus times, o que mudou nessa questão e que eventualmente você possa compartilhar com outros pares seus executivos, até para otimização de tempo, enfim. Basicamente, nós reduzimos 100% das reuniões presenciais, quarter reviews ou business reviews que nós tínhamos globalmente foram extintos, nós não estamos mais fazendo isso, tudo virtual. As reuniões com clientes, todas virtuais, então, basicamente, nós adotamos uma agenda de trabalho virtual que confere com uma mudança também no estilo de liderança. Acredito que você, numa situação dessa, você tem que suportar seus times não só no que se refere ao dia-a-dia do trabalho, mas também da saúde mental da sua equipe. Muda muito nesse sentido e eu, praticamente, me preocupo muito com a saúde mental das pessoas que trabalham na minha área, no meu negócio, direto ou indiretamente. Então, a Philips, ela tem incentivado muito os seus líderes a tentar manter suas rotinas de trabalho virtualmente, isso se refere a daily management, mecanismos de operação, como controlar a performance de equipe, etc. mas, principalmente, pensar como que a saúde dessas pessoas está sendo afetada por tudo isso, porque você tem uma mudança na rotina geral, você não é simplesmente parar de ir para o escritório e começar a trabalhar em casa. Trabalhar em casa tem um certo limite muito tênue entre o que é trabalhar em casa e o que é viver em casa e tudo isso se mistura muito facilmente. Como que eu vou explicar para minha filha de dois anos que papai não pode conversar com você agora porque eu estou trabalhando? porque eu estou ocupado para isso. Isso é muito difícil. Então, eu tento incentivar as equipes e a Philips tem feito isso de forma muito positiva de também pensar e ter essa preocupação com a saúde mental das equipes e eu acho que isso é fundamental para a gente manter a performance alta nesse momento. Como que vocês estão conseguindo fazer isso? Você consegue dar um exemplo? É com reunião? É com... Eu acho que é estar mais aberto para ouvir também. Veja, numa reunião de daily management normal. Você reúne dez pessoas numa sala de reunião, cada um mostra seus indicadores ou cada um discute seus indicadores, action plan e assim por diante. É assim que as empresas tocam a sua vida. Hoje, eu gasto pelo menos metade do meu tempo quando eu tenho me reunido com a minha equipe para ouvir cada um deles e para entender como é que estão as coisas, se estão precisando de alguma coisa. Eu tenho equipes hoje trabalhando comigo na Austrália, no Middle East, no Oriente Médio e na Europa. As realidades culturais são muito distintas, as realidades de lockdown são muito distintas. Nosso pessoal no Panamá, por exemplo, tem duas horas por semana para sair de casa. É muito diferente de vocês aí na Holanda, né? Com organizações muito distintas, você tem que comunicar o que você vai fazer, para onde você vai, há controles do que está sendo vendido em supermercados, você tem uma vida social extremamente restrita a sua casa e conviver com os seus entes, sua família. É muito diferente mentalmente a concentração de uma pessoa que está numa condição dessa de estresse e de uma pessoa que está num lockdown como aqui na Holanda, que tem acesso a tudo, que pode livremente ir e vir para onde quiser. Então, você tem que entender o ser humano e tentar adaptar isso na forma como você faz a gestão das equipes também. Quando a gente pensa em cadeia produtiva, a gente está falando de funcionário e iniciativas para esses funcionários, eu imagino, aqui no Brasil, acaba sendo um pouco mais natural quando a gente está em uma reunião, às vezes, até o executivo, existe uma descontração, a gente brinca. Eu imagino que talvez culturalmente, em alguns locais da Europa, talvez não tanto ali na Península Ibérica, mas a gente sabe que indo um pouco mais para dentro é completamente diferente da cultura. Então, às vezes, só essa escutativa já é algo que muda muito que você está comentando. Sem dúvida. Sem dúvida. É muito importante você entender isso. E a Philips também tem uma ferramenta, a Philips tem uma divisão que nós chamamos de Philips University, que é basicamente uma ferramenta de suporte e desenvolvimento executivo. E tem uma ferramenta muito interessante que nós aplicamos, que nos apoia como desenvolver negócios nas diferentes culturas onde a Philips trabalha. Então, por exemplo, se você vai desenvolver negócios no México, é muito importante você socializar com o cliente ou socializar com as equipes. Jantares, cafés, almoços, etc. Na Holanda, por exemplo, é direto o assunto. Então, você tem que entender... Similar aos americanos, às vezes, né? Você tem que entender a cultura, você tem que entender como que funciona o mindset das suas equipes para tentar tirar o melhor das pessoas dessa forma. Não existe estándar de gestão num momento como esse. Você tem que entender pessoa por pessoa, indivíduo por indivíduo. Perfeito. A gente está falando aqui de iniciativa para o funcionário e quando que a gente pensa em cadeia produtiva do setor de vocês? Especialmente pequenos e médios empreendedores que a gente tem visto, pelo menos aqui no Brasil, algumas empresas fazendo algumas iniciativas nesse sentido, né? Eu acho que no caso de vocês é um pouco diferente porque não necessariamente atende PMEs, mas acredito que vocês estão com alguns projetos também para a cadeia produtiva, né? Sem dúvida. Nós temos... Como você falou, nós não trabalhamos com empresas muito pequenas, nossos clientes são, na grande maioria, de hospitais ou empresas maiores, mas que estão passando por dificuldades também. Os hospitais do Brasil, a grande maioria dos hospitais privados no Brasil tem hoje uma taxa de ocupação de 50%. Os pacientes estão deixando de ir a um hospital por questão do COVID, né? Os pacientes irregulares, os normais, cirurgias plásticas, cirurgias eletivas, todas estão sendo canceladas ou postergadas por causa do COVID também. Então, isso afeta a capacidade de receita dos hospitais de forma muito significativa. A grande maioria dos nossos clientes passa por esse momento. Então, nós estamos internamente também revendo mecanismos para suportar a cadeia como um todo. Custos mensais ou pagamentos mensais ou projetos que estavam em andamento, recebíveis desses projetos. Nós também estamos entendendo isso, postergando isso de uma forma a suportar o fluxo de caixa dos nossos clientes e também entendemos que isso é extremamente necessário para a sustentabilidade da cadeia pós-COVID. Então, esse é o momento de estarmos mais próximos dos clientes também e entender que não é só com a nossa tecnologia que a gente pode suportá-los, mas também com o suporte financeiro quando necessário. Para ter uma ideia, os hospitais de campanha onde nós estamos implantando nossas tecnologias, nós estamos fazendo isso de forma gratuita, suportando o momento que é um momento extremamente emergencial. Perfeito. E para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria entender de você, você estava falando um pouco do lockdown da Holanda e que me lembra um pouco do que nós aqui no Brasil temos conversado, do que vai ser esse novo normal, me parece. Aqui eu só mentalizando que parece que vai ser um pouco de como está sendo o lockdown, o próximo passo. A gente sabe que isso vai vir em ondas, que as coisas não vão mudar de uma vez e voltar a ser como antes. Tanto que a gente não está falando que vai voltar, que vai passar e a gente vai se adaptar. Então, para encerrar aqui um pouco com uma perspectiva futura, queria que você me dissesse um pouco como você acredita que vai ser esse novo normal para as empresas pós-quarentena e você pode falar tanto de Holanda e Brasil e como que você acha que a diretoria, enfim, até estender a liderança mesmo na Philips pode colaborar para a gente construir esse novo normal juntos. Olha, eu tenho ouvido esse termo novo normal de muita gente bem sincero com você, bem transparente com você, eu não sei o que eu não sei para te falar a verdade, eu não tenho muita clareza do que vai ser o novo normal em várias características distintas, entre elas na relação empresarial ou na relação com o consumidor ou com os clientes. O que eu acredito é que nesse momento nós temos uma nova situação acontecendo, acredito de verdade que isso ainda vai se estender alguns meses depois que os picos de contaminação acontecerem e depois que a reorganização desses pacientes ou a imunidade desses pacientes aumentarem, eu acredito que a gente ainda vai ter alguns meses de adaptação nesse sentido, mas eu não acredito por exemplo num 2022 muito diferente do que nós tínhamos pré-pandemia. Acredito que o modelo que nós temos de negócio vão ser readequados algumas frentes, mas na verdade eu ainda gostaria de esperar entender um pouco melhor isso, porque eu acredito que vai ter duas frentes muito distintas, algo mais parecido do que nós tínhamos antes e algo mais parecido com o que estamos fazendo agora. Nada muito diferente disso, particular verdade. Perfeito. Evandro, queria te agradecer, agradecer o seu tempo, compartilhar um pouquinho das suas experiências com o nosso público, foi um prazer conversar com você. Um prazer é todo meu, é super prazer falar um pouco com o Brasil, com meus amigos e também clientes e super parabéns pela iniciativa, estou ansioso para ver todo o conteúdo que os outros executivos também têm divulgado sobre o assunto ou comentado suas vivências, experiências, parabéns, acho que é uma super forma também de suportar outras pessoas e outras empresas com ideias diferentes ou com opiniões diferentes nesse momento. Parabéns pela iniciativa, estou super honrado de fazer parte disso. Muito obrigada, Evandro. E para vocês que estão nos assistindo, muito obrigada por nos acompanharem até aqui e continue acompanhando aí os próximos episódios para entender um pouquinho mais dessas perspectivas futuras para os negócios digitais. Até mais! Este episódio completa a primeira parte da nossa websérie executiva. Nos próximos episódios, você vai conferir a visão de outros executivos brasileiros sobre os principais aprendizados enquanto C-levels e quais suas perspectivas para a construção do tão falado novo normal. Fique ligado na divulgação da segunda parte da nossa websérie. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!